Olá, pessoal! Os próximos episódios do Leila Responde, as perguntas serão sobre a minha grande paixão, o verdão. Vocês vão gostar! Oi, Leila! Conta pra gente como é que surgiu sua paixão pelo Palmeiras. Olha, Gustavo, tudo bem? Eu vou te contar tudo. A minha paixão pelo Palmeiras iniciou-se quando eu conheci o meu marido. Eu conheci meu marido muito jovem, eu tinha 18 anos. E meu marido é palmeirense desde que ele se entende com gente. Sempre gostou muito de futebol e sempre andou atrás do Palmeiras, vendo todos os jogos do Palmeiras. E eu até 18 anos, eu era muito desligada, não é? Então, eu quando conheci meu marido, muito jovem, comecei a acompanhá-lo nos jogos do Palmeiras. Aí, junto com a paixão pelo meu marido, surgiu a paixão pelo Palmeiras. Então, eu ia a muitos jogos com ele, eu acompanhava a delegação, ia nas concentrações com ele. Então, criou esse amor pelo clube e foi em virtude do meu marido, que é um grande palmeirense. Mas eu vou te contar um segredo. Hoje, eu acho que minha paixão pelo Palmeiras é muito maior do que a do meu marido. Às vezes, ele fica até um pouco com ciúme, tá? Mas ele sabe que a paixão pelo verdão, ninguém tira de mim. Então, ele é compreensivo. Leila, qual foi o jogo do Palmeiras mais emocionante pra você? Olá, Mônica! Sem dúvida alguma, eu tive um jogo que foi o mais emocionante de todos. O que que acontece? 2014, vocês sabem, a situação que o Palmeiras passava, não é? Era uma situação muito difícil. E aí, terminou bem, graças a Deus, 2014. Nós não caímos, né? Que nós quase caímos em 2014. É uma parte da nossa história que a gente nunca lembrar. Mas foi por isso que eu fiquei entusiasmada em colaborar com o meu clube e entrar como patrocinadora. E nesse ano, nós fomos campeões da Copa do Brasil. Esse jogo foi o jogo mais emocionante pra mim. Por quê? Saímos de um ano anterior super difícil. E em 2015, com o início do nosso patrocínio, da nossa colaboração, conseguimos conquistar esse título nacional. Então, aquele pênalti batido pelo nosso Fernando Praz foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Que eu me senti um pouco, também, colaborando por aquela vitória. Como? Proporcionando ao Palmeiras um grande patrocínio, como todos vocês sabem. Que é o maior patrocínio de todos os tempos do futebol brasileiro.